Olha esse living, gente. Um living maravilhoso. As cores, os arquitetos Ana Paula e Tiago Manarelli estão de parabéns. Fizeram um ambiente lindíssimo. E hoje o nosso decore está com o diretor Vitor da The Phoenix. Para falar de música, a música que traz vida aos ambientes. E esse living tem muita vida com a The Phoenix. Vitor, a música que traz vida para o ambiente, né? Mas na hora que a música toca, muda. Muda, Lelinha. Aqui nós trabalhamos com caixas de som da Boris Wilkins também. É uma marca inglesa muito, muito conceituada. Entre as melhores marcas do mundo. Você encontra essa caixa no estúdio dos Beatles, na Inglaterra, por exemplo. Em vários estúdios mundialmente conhecidos. É uma caixa que foi desenvolvida para a linha residencial. Mas que eles, por conta da performance, da tecnologia da caixa, levaram também para os estúdios. Então fica um ambiente muito mais gostoso. Inclusive a Ana e o Tiago, que fizeram esse ambiente aqui na Casa Cor, estão fazendo a nova The Phoenix, que é uma novidade. Nós estamos muito felizes, muito empolgados com isso. E o ambiente ficou maravilhoso. E uma novidade, e que para a gente é quase que um tabu. É um paradigma que a gente tem que criar, quebrar muitas vezes. São as caixas externas. Então aqui nós trabalhamos com a caixa externa, que é a bookshelf da Boris Wilkins. Na maioria dos projetos, os arquitetos preferem trabalhar com caixas embutidas. Nós temos dessa marca as caixas embutidas. Podemos trabalhar com elas no teto. Porém, a performance da caixa, assim, é muito melhor. A caixa performa muito melhor. Existe uma litragem, existe um projeto, uma tecnologia para que ela tenha essa performance. E no living, fica perfeito. Tanto caixa bookshelf, assim, como caixa torre, que são as caixas maiores. Fica, na minha opinião, fica lindo, fica bonito. É, você sabe que você tem razão. Eu vou te falar. Eu, quando eu entrei, antes da gente fazer a matéria, eu achei bonito. Achei, inclusive, que compõe a decoração. Porque, inclusive, são caixas bonitas, né? Ela vem numa torre bonita. Quer dizer, você trouxe aí duas coisas, né? A questão da decoração, da arquitetura e da performance. Foi muito legal. Fiquei muito feliz quando eles deram essa possibilidade. Eu brinco lá na empresa que, quando a gente vende um par de torre ou caixas externas, é uma festa na empresa. Porque é sempre embutida. Embutida é legal, a gente gosta também. Mas não tem performance igual a caixa externa, sim. É que, quando você vê isso na loja, às vezes, você não vê ela nesse contexto. Então, parece que fica estranho, que não fica tão legal. Mas, agora, você viu no contexto, no living aqui, ficou maravilhoso. Eu adorei também. Maravilhoso. Você está de parabéns. E conta para a gente. A The Phoenix Nova, a nova loja, vem chegando, então? Vem, sim. Estou muito feliz, muito empolgado. Vai ser um projeto inovador na cidade, na região mesmo. Vai ter muita tecnologia, muito high-end, que a gente fala. Que é som de altíssima definição, qualidade, automação. A gente vai ter uma novidade em automação também. Novas marcas americanas e vídeo também. Vai ser inovador, vai ser muito legal. Querido, parabéns por mais esse ambiente, mais essa parceria na Casa Cor Ribeirão Preto 2022. E parabéns pela casa nova. E nós estaremos lá. Vou esperar o convite. Com certeza. Lelinha, obrigado pela oportunidade. The Phoenix, curta também a sua vida em alta definição.